Fala, player, beleza? Will aqui, você está no canal City Games e hoje eu trago para você a lista de jogos de games with gold de setembro, beleza? Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever, a tua ajuda está ajudando muito o canal, a gente vem crescendo bastante em quantidade de inscritos, pessoal bem engajado, então não esqueça aí de se inscrever, dê o like, comente o vídeo e fale o que a gente tem que melhorar, beleza? Então, player, seguindo aqui para a lista de jogos, tá? São quatro jogos desse mês, então tem jogos que já estão disponíveis para você baixar e a ideia aqui é a gente dar uma introdução desses jogos, né? E ajudar você a entender se vale a pena ou não baixar estes jogos. Então, player, o primeiro jogo é o The Division, que já está disponível, tá? Ele vai ficar disponível do dia 1º ao dia 30 de setembro, ele está disponível somente para Xbox One. Um pouco da história do jogo, você tem que retomar a cidade de Nova York, depois que teve um caos ali, é um jogo, assim, sensacional. O tempo que você tem de replay desse jogo é absurdo, tá? Este jogo, player, é um jogo de tiro em terceira pessoa online e ele traz uma experiência bastante inovadora, porque ele combina a personalização robusta de um RPG com combate tático e ação. Então, quer dizer, você tem um nível imenso de personalização de armas, de equipamentos, até do próprio personagem. E o mais bacana disso é que você pode jogar multiplayer e a jogatina multiplayer, ela faz o jogo ser muito mais desafiador, né? Para você conseguir alcançar os objetivos ali. E sem falar que o cenário está sensacional. É um jogo praticamente de mundo aberto e você tem a liberdade de escolher quais missões que você vai fazer antes e vale muito, mas muito, a pena baixar mesmo, tá? De fato, a Ubisoft caprichou demais nesse jogo, galera. É diversão garantida. Indo para o próximo jogo, player, é o The Book of Writing Tales 2. É um jogo difícil de falar, pelo amor de Deus. Esse jogo, ele estará disponível do dia 16 de setembro a 15 de outubro no Xbox One. E esse jogo é um jogo point and click, ou seja, é um jogo que ele, primeiramente, foi desenvolvido para PC, né? Para você jogar com o mouse, onde você clica, você explora o cenário, você tem muitos diálogos para você escolher. Não é um jogo de aventura que você vai jogando, né? Controlando o bonequinho, não. É click e o personagem interage ali. Então, até uma dica para você, se você tem um mouse aí, com fio ou sem fio, você, meu, coloca no USB do Xbox que a experiência vai ser bem melhor. Falando um pouco do jogo, player, esse jogo traz histórias de fantasias mais famosas já escritas. Com mais de 20 horas de história, ajude um estranho elenco de personagens a cumprir seu destino no mundo complicado de a fantasia. Dica, mais uma vez, se você tem mouse, você vai conseguir realmente ter uma experiência melhor no jogo, mas você também consegue jogar com um joystick, beleza? O próximo jogo, player, é o The Blob 2, tá? Ele estará disponível do dia 1 de setembro ao dia 15 de setembro no Xbox One e 360, tá? Então, nesse jogo, você parte para uma aventura colorida, cheia de ação, como vocês estão vendo aí no vídeo. Os Inks, que são esses personagens meio estranhos aí, estão de volta com uma trama para levar o mundo das cores e cabe a Blob Detelos, apresentando um recurso de pintura único com a mecânica principal do jogo. Esse jogo, ele é para garotada mesmo, tá, galera? Eu gosto muito de jogo de plataforma, mas esse jogo o meu filho adorou. Eu recomendo, se você tem filho, né, primo, sobrinho, alguma coisa assim, recomendo que você baixe este jogo. Inclusive, esse jogo é um jogo que apresenta 12 novos níveis para um jogador, suporte muito jogador e batalha às épicas contra chefes bem bacanas, tá? É um jogo divertido de jogar. Então, vale a pena baixar sim, tá? Para tirar aquela meia hora de jogatina ali com o seu filhote, beleza? E o último jogo é um jogo que saiu para o Xbox original, que é o Armed and Dangerous. Ele estará disponível do dia 16 a 30 de setembro para Xbox One e 360. E esse jogo, galera, assim, é um bando de rebeldes e uma missão impossível para salvar o mundo. Resumindo, é praticamente isso. Então, você vai destruir uma porrada de coisa, você vai ter um monte de arma diferente, estranhona aí, com vários níveis cheios de ação, tá? Eu não tenho nem como opinar, porque esse jogo eu nunca tinha ouvido falar, tá? Enfim, mas está aí. Para quem gosta do gênero, eu acho que vale a pena pelo menos dar uma olhada, né? Porque também ele não vai ocupar nada do seu HD, beleza? Então, player, vou ficando por aqui. Agradeço demais a sua companhia. Se você é novo, não se esqueça de se inscrever, deixa o like, coloque no comentário o que você está achando dos vídeos. É importante para a gente conseguir melhorar cada vez mais e trazer conteúdo de qualidade aí que vocês curtam bastante. Beleza? Então, valeu e fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus